Fala, pessoal! Como estão todos? Mais um videozinho aqui no BDFanFora. Não esquece de deixar o like, se curtir e se inscrever no canal, bicho. E olha só, geralmente quando um artista lança um disco, né, o público, os fãs, presumem pelo menos que aquelas músicas tenham sido gravadas ou no ano de lançamento ou um ano antes, né? Dificilmente as músicas são mais antigas do que aquele ano em que o álbum saiu, já que a gente entende que o artista está preparando disco novo. Sim, esse também era o caso do Michael, mas não era uma regra geral. Nem sempre as músicas dos discos haviam sido criadas no ano em que o disco saiu ou em um ano anterior, enfim. Na verdade, eram bem mais antigas que o disco em si. E é isso que falaremos hoje. Cinco canções que surgiram em uma determinada época, até foram cogitadas em alguns casos para fazer parte de um disco anterior, mas que acabaram lançadas oficialmente anos depois de sua criação original. Então bora lá! Liberian Girl. A lindíssima balada Liberian Girl, a garota liberiana, saiu no disco Bad de agosto de 1987. E foi gravada entre 1986 e 1987. Porém, o Michael já havia pelo menos arrascunhado ali, que foi feito um esboço dela, no fim de 1983. Como ele próprio menciona na entrevista barra bate-papo ali, gravado pelo seu cinegrafista pessoal Steve Howell, na casa da família Jackson em cima. Como vocês viram, ele menciona ali que a música sairia no próximo disco do The Jacksons, que naquele caso viria a ser o Victory. Porém, o álbum Victory saiu em julho de 1984, e a música não apareceu no disco, porque o Michael optou por inserir Be Not Always no lugar. Faixa provavelmente arquivada nem do disco Thriller, que havia sido o último projeto pessoal do Michael Jackson, mas provavelmente do disco Triumph do The Jacksons, que saiu em 1980. Quando o disco Bad saiu, o Michael falou um pouco mais dessa faixa em uma entrevista para a revista Ebony, de novembro de 1987, embora ele não mencione ali a data ou a época em que escreveu a faixa. A Liberian Girl. É? É uma Liberian Girl em sua vida? Não, eu escrevi isso em casa, em jogo, acho que eu estava jogando alguns pinballos ou algo assim, e a música just popou em minha cabeça, e eu acho que eu saí em cima e colocou a gravidade, e foi a Liberian Girl. A mesma coisa com, Nós somos o mundo, nós somos os filhos, e eu não realmente, eu não sei por que essas palavras surgiram, elas surgiram como assim. E olha só, informação extra, por muito tempo rolou aí nos bastidores, de que essa música em um determinado momento havia sido cogitada a se chamar Pyramid Girl, garota da pirâmide, e não garota liberiana. Porém, é mais possível que essa informação seja equivocada, viu? Isso surgiu em uma review, em uma análise que foi publicada até logo depois que o disco Bad saiu, e muito provavelmente alguém presente ali, ou entendeu a pronúncia errado, ou escreveu errado e publicou dessa maneira, porque não há registro nenhum, nem nos próprios documentos do Michael e da música, de que a canção chegou a ser chamada Pyramid Girl, inclusive, como a gente viu, o Michael no finzinho de 83 já chamava de Liberian Girl. Então é muito improvável que o nome dela tenha sido outro em qualquer momento. A canção foi o último single, o nono, lançado do disco Bad, em julho de 1989. Porém, saindo apenas no Reino Unido, aonde atingiu a posição 13 nas paradas. They Don't Care About Us. O hino social They Don't Care About Us veio a dar as caras apenas do disco History, em junho de 1995. Inclusive, tendo recebido aí duas lindíssimas versões de videoclipes, dirigidas pelo Spike Lee, sendo gravadas e lançadas em 1996. Uma foi em solo brasileiro, na Bahia e no Rio de Janeiro, e a outra foi em um estúdio dos Estados Unidos, aonde eles recriaram uma prisão norte-americana. Inclusive, tem a presença ali de várias imagens bem fortes, bem pesadas, de violência, de guerras e tudo mais. Porém, a ideia inicial da música, por incrível que pareça, inclusive no futuro, a gente vai fazer um vídeo análise dessa letra aqui. Aguardem. Se deu durante a Bad World Tour, a primeira turnessola do Michael Jackson, que aconteceu de 87 a 89. Que foi quando o Michael viajou pelo mundo afora, e nessa viagem, ele se solidarizou muito com o que ele viu em outras culturas, em outros países, pessoas em situações difíceis e tudo mais. E algumas músicas de cunho social acabaram surgindo em sua cabeça nessa época. Segundo o engenheiro de som Matt Forger, um dos grandes responsáveis e injustamente pouco acreditados ali do disco Bad, Michael entrou em contato com ele para escalar ele para trabalhar no ano de 1989. Ou seja, seis anos antes da música vir à luz do dia. Inclusive, como você pode ver nesse vídeo aqui do Card, antes de Dangerous, havia a intenção de se lançar uma compilação de grandes sucessos, uma coletânea, chamada Decade. Então, o Michael estava escalando uma galera ali para trabalhar em novas músicas que inicialmente seriam candidatas a fazer parte desta compilação. Quando você começa lá no ano de 1989 e o Michael está procurando algumas novas músicas para o Package Greatest Hits, você se lembra quais eram os primeiros tracks que você e ele estavam trabalhando juntos? Eu estava trabalhando em uma track chamada They Don't Care About Us. já deve imaginar, mas tem tudo sobre They Don't Care About Us aqui em cima para você assistir. Blood on the Dance Floor. A dançante Blood on the Dance Floor foi parada como faixa título de uma semi-coletânea de remixes lançada em 1997 com o subtítulo History in the Mix. Porém, sua origem data ainda de sete anos atrás, de 1990, quando Michael e Teddy Riley, o produtor do disco Dangerous, estavam trabalhando em ideias e faixas com grande potencial de fazer parte do disco novo. Teddy estava rascunhando algumas músicas lá e essa foi uma das favoritas do Michael. Sendo assim, ele pegou a base instrumental, toda a melodia que o Teddy Riley havia escrito e escreveu uma letra em cima dela. Mas quem surgiu com a ideia do título anos antes foi o engenheiro de som Bill Bottrell, que também trabalhou no álbum e em outros projetos do Michael Jackson. Só que, curiosamente, a Blood on the Dance Floor, aquela faixa instrumental que o Teddy Riley havia rascunhado e que o Michael, sem saber desse fato, havia selecionado e escrito a letra em cima, também teve influência direta de um caso real que aconteceu em uma balada em que alguém realmente perdeu a vida na pista de dança. Engavetada de Dangerous e depois de History, a música só foi ver a luz do dia porque o Michael, no início de 1997, estava preparando as canções que iriam sair nesta semicoletânea de remixes. Foi aí que, em um estúdio da Suíça, ele retrabalhou a música e regravou os vocais. Colocou os vocais novos na canção. A música foi o carro-chefe do álbum, saindo como single antes mesmo do disco em março de 1997, chegando à posição 42 da 100 mais da Billboard. O Michael acreditou o Teddy Riley como compositor, como produtor e como instrumentista da música. Mesmo que depois o próprio Teddy Riley tenha dito que não tenha gostado muito de que o Michael trabalhou na música dele sem escalar ele para atualizar a faixa. Ele achava que a música já soava meio datada de sete anos atrás. Ele gostaria de ter inovado, de ter retrabalhado a música. Mas, mesmo assim, ele agradeceu, Michael. Talvez uma das situações mais famosas da carreira do Michael Jackson de músicas que são mais antigas do que o ano de lançamento do disco em que ela fez parte seja o One of Staring Sam. É bem conhecido o caso de que Michael escreveu e gravou a canção no ano de 1978, a tempo de inserir a música no seu primeiro disco solo adulto, Off The Wall, junto ao produtor Quincy Jones. Porém, por estar muito inseguro e preocupado com a reação do produtor, com medo que ele fosse recusar, rejeitar de algum modo, o Michael não teve coragem de mostrar para Quincy Jones. Sendo assim, o Michael regravou os vocais e a música foi a primeira do próximo álbum do Michael, três anos depois, Thriller, e se tornou um dos maiores sucessos da carreira facilmente, saindo como quarto single do disco em maio de 1983, alcançando o número 5 da 100 mais da Billboard e é também uma das músicas que o Michael mais apresentou ao vivo em toda a sua carreira. Earth Song, a obra de arte considerada por muitos pesquisadores e autores a melhor música da carreira de Michael Jackson, Earth Song, veio dar as caras no disco History em junho de 1995. Porém, assim como They Don't Care About Us, Michael também teve a ideia dessa faixa durante a Bad World Tour de 87 e 89. Dessa vez, ele estava em Viena, na Áustria, em 1988, quando teve a ideia inicial, o lampejo ali da faixa. E novamente, segundo o engenheiro de Somed Forger, ela foi uma das candidatas a fazer parte da coletânea cancelada Decade lá em 89. Eu estava trabalhando em uma canção chamada They Don't Care About Us. Billy estava trabalhando em uma canção e eu também comecei a canção como Earth Song. E, por exemplo, essas eram canções que foram se lançadas por ser lançadas no álbum Dangerous, mas depois se apareceu no álbum História. A canção ainda possui uma demo gravada pelo Michael no ano de 1988, quando o título dela ainda era What About Us e com uma letra levemente diferente. E quando foi cogitada para o próximo disco, Dangerous, foi retrabalhada para ser uma trilogia. Michael gravou o poema Planet Earth para servir ali como introdução da música. Já a música que a gente conhece serviria ali mais ou menos como o segundo ato da música. E, por fim, ela finalizaria com um epílogo em sinfonia, que, inclusive, existe, gravado até hoje e está inédito a gente nunca ouviu. A música saiu como single apenas no Reino Unido em novembro de 1995. E foi um sucesso absoluto. Atingindo a primeira posição das paradas por seis semanas, derrubando o U2 e impedindo que a primeira faixa dos Beatles inédita em 25 anos atingisse a primeira posição, Free as a Bird. Ela ficou ali entalada em segundo por causa de Earth Song. E, além disso, Bjorke e Oasis, que também eram favoritos da época, ficaram ali com dificuldades para subir por causa de Earth Song. Então é isso, people. Gostou demais dessa seleção? Clica aqui se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Daylon Calabouras. Tudo sobre a faixa. É um vídeo meio antigo, mas ainda está bem legal. E aqui, se você quiser conhecer a história obscura do Michael Jackson com o desenho Simpsons. Tem mais do que a galera costuma comentar. Eu sou o Daniel Jackson, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o like que a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão!